E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do Unidoro Santos Unipets E dessa vez estamos aqui com o FTS-17 Pro, feito pelo Hicks Asenon Tá lembrado dele aí, né? O R12KYR, o Hicks Asenon, beleza? Então tá aqui, um mod feito pelo Hicks Asenon Eu não sei, galera O mod vai estar bem fantástico pra vocês Vai estar na descrição também o blog dele, bem bacana Ricks Asenon.blogsport.com Ou então o contato aí no Facebook É os caras da Edonésia, tá? Beleza? Então vamos lá, então, iniciação de peças aqui Só que antes de iniciar, vamos ver se ele abrir Pra vocês se encontrem em Salmos 91 Que tem muita casa aí, Bíblia aberta, na porta Todo mundo tem esse versículo, olha Salmo 91, que diz bem assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Certamente, vamos lá então Sertinho pra vocês, thank you Muito obrigado por jogar FTS Vocês, você, obrigada Sei lá, aqui lá, que começa lá, beleza, galera? Então vamos lá, então Dá uma olhadinha aqui, mano Fistos Game FTS 17 Pro Eu não sei que dia esse mod foi lançado Mano, é um mod muito bem feito Os caras da Edonésia capricham na desgrama Porque a maioria das coisas que a gente edita no DLS No FTS é por conta dele Porque os caras é foda Os caras de lá fazem os treinos muito bacanas, entendeu? Vamos lá então Vamos começar aqui então O trem bem feito, o menu aqui é logo Bem feito, bem bacana pra vocês Eu não sei de que dia esse mod Mas eu tô trazendo mesmo assim pra vocês Porque eu vi no blog dele Então eu tô trazendo aqui pra vocês, certo? Nível 20 Tá aqui com o dinheiro infinito pra vocês Se você quiser tirar o dinheiro infinito Se você quiser mudar ali também O dinheiro ali, o nível Só conferir na descrição do canal Que vai tá tudo explicando aí, certo? Custom data Vamos olhar então o que que vem aqui na Premier League pra vocês Temos aqui já Aí bacana, não temos o Newcastle ainda Não sei por conta de que Eu não tô lembrando de que dia esse mod aqui Eu tentei procurar lá de que dia esse mod foi lançado Mas eu não consegui Mas eu me mostrei o Tours pra vocês Porque eu achei muito massa demais Temos o time do Chelsea Eu vou mostrar bem rápido pra vocês Que já tá bem tarde da noite Não dá certo eu ficar falando bem alto aqui não Beleza? Tem o time do Chelsea Tá aqui o time do Arsenal, né? O cara aí com certeza O Hicks Ele é torcedor do Arsenal Então tem todos os jogadores Com certeza devem ter caprichado No time do Arsenal, certo? Temos também o time do Banner É um mod bem completo mesmo Com jogadores e tudo mais Temos aqui também o time do Manchester City Pra vocês Bem bacaninha, bem top Temos também o time do Manchester O United tá bem aqui O Zlatan Ibramovic ainda tá aqui O Enroni, Martial Todo mundo aí Temos também o time do Liverpool Bacana com o Lucas Leiva A Sturridge Coltinho, Milner, Mané E Mane E muitos outros aí também, certo? Temos a Sky Bet Champions Temos o Fulham Aí pra vocês Com Roda Lega E entre outros Bacana? Temos aqui o Newcastle Ele já subiu pra primeira divisão Pra Premier League Mas ele está aqui ainda Porque não estou falando pra vocês Eu não sei de que dia Esse mod foi lançado Mas eu vi lá E acabei trazendo pra vocês aqui O Lee Snyder Tá aí bem bacana Pra vocês Bem topzinho Temos aqui também O Nottingham Forest Bem top demais Cole, Oliveiras Todo mundo ali certinho Temos o Overhampton Pra vocês aqui Gostam do Overhampton aí, né? Depois como fez aquela série Todo mundo gostou do Overham Tá aqui Ligue 1 também Que é a Liga Francesa pra vocês Temos o Olympique de Marseille Pra vocês Com Ilas Isla Boge de Arra Cabelha Mito Bem aqui o Cabelha Tem o Cabelão top demais Deixa eu ver o que mais O Payet E todo mundo aí, certo? Temos o time do Mônaco Que em breve Vou ter nessa série pra vocês, galera Me perdoem pela ausência aí Do Molo de Carreira Do Rumo de Estrada Que vocês estão querendo Mas tá meio complicado Eu gravar vídeo Eu falei que vocês Que iam ficar um pouco ausente Tá aqui também O time do PSG Pra vocês Com o Krichoviak Cavani, Ogeda, Ben Arfa Verratti e muitos outros Temos também o time do Nisse Que é o time do Dante Dele, Mario Balotelli E dentre outros aí também Bacana Temos aqui também A Bundesliga, cara Olha aqui O Bayern de Munique Pra vocês Com Arjen Robb Vidal, Thomas Mille Deixa eu ver o que mais Lewandowski Frank, Ribeiro, Thiago Deixa eu ver o que mais Benat, Manuel Noi E todo mundo aí, certinho Temos aqui também O time do Bayern 04 Leverkus O time que tem Titi Aretor Lanes Bela Rabi Deixa eu ver o que mais Wendel Não conheço mais O Rakanoglu Rakanoglu Não sei Joga demais Bate uma falta Escrachada demais Temos aqui também O time do Borussia Adoro O time do Komari O Gotze Kagawa, Churli Marco Reus Pizite aqui Gitter E entre outros O Aubameyang O Aubameyang Também Deixa eu ver o que mais O Osami Dembélé Um jogador agora que tem no Dream Soccer 2016 Viu galera Já tem lá 2017 quer dizer Mas acho que não está no Borussia não Porque a Liga Alemanha não é licenciada Então por isso que não tem jogadores alemães lá Jogadores que atuam na Liga No Dream Soccer Certo? Temos o Hambúrguo SV O Miller, deixa eu ver aqui mais O Olic, deixa eu ver aqui mais John Hur, parece, não sei como é que se pronuncia O nome desses caras, misericórdia Tem o Lodeiro também, entre outros, bacana Schalke 04, o time aí de quem? É, o Farfán, o Hunteler O Naldo, deixa eu ver aqui mais o Santana E entre outros Jogadores aí também, no time aí, certinho Deixa eu ver aqui embaixo, temos a Liga Francesa Pra vocês, que temos o time do Milan O Milan, com o Baca, Ronda, Poli Montolivo, Suso Deixa eu ver aqui mais o Konka, parece Zapata, Storari, Locatelli O Campos, Deolofil E entre outros, temos a Inter de Milão Pra vocês, com o Banega Brovozic, parece, Perisic Gabriel Barbosa, tá aí, Fuscas É de, eu acho que é Pusca, né, Puskurs Não sei lá, o Éder Que é brasileiro, o Médio, Ambrosio Nagatomo, Rando, Radanovic Quer dizer, o Éder é naturalizado italiano Certo, tá aqui também O Napoli, Corrance, Mili, Caleron Grazi, deixa eu ver aqui mais Strinic, Meters, Maggio Parece, Koulibaly Raul Opiol, Pepe Reina E entre outros aí também, certinho Temos aqui o time da Juventus Não podemos esquecer da Juventus Com Hernani Hernani, parece Quedira, Marquise Daniel Alves Benatia, Tielini Sandro Buffon Mazzucchi, Pianic, Higuaín Dibala, Ken Lemina E muitos outros aí, certinho Pra vocês Temos a Liga Espanhola Que é a Liga pra vocês Temos o time do Barcelona Certo, temos aqui o Lionel Messi Neymar Soares Pacal Cácer Nies, Taddea Turan Lucas Diener Deixa eu ver quem mais Matiu E entre outros também, certinho Temos também o time do Real Madrid Com Cristiano Ronaldo Benzema Gareth Bale Cristiano Ronaldo De novo Luca Modric Casemiro Danilo Varane Cacila O outro Queiro Navas Marcelo Sérgio Ramos Pepe Entre outros Temos o time também Do Atlético de Madrid Com Gaitan Fernando Torres Gabi Grisma John Fran Dimenes Godin Felipe Luiz Oblak Versálico Fernandes Gameiro Anjo Corrê Entre outros Bem top Eredsive Que é a Liga Holandesa Pra vocês Temos o time do Fenoide Não conheço ninguém Por enquanto aqui É Tanto de Vilhena Tem outros aí Mas não conheço Rapaziada toda não Temos o PSV também Com o Bova Egipte Parece De Jong Deixa eu ver quem é mais guardado Amiri Zoete Mano É cada nome louco Que eu não sei pronunciar não Galera Tô por isso Tudo errado aí O AZ também O Easy Parece Não sei como é que Espanhol Então o tal De Anderson Johansson Parece Ortiz Johansson Parece de novo Mais um Alvarado O nome do cara Caramba É cada nome O Ajax Amsterdã Tá aqui Um dos principais De lá Mais conhecido Tem o Anderson E entre outros Aí também Certo Temos o Ortex League A Liga É Temos aqui O DLS Ultimate Olha aí Davi Vídia Graziano Pelé André Pirlos Xabi Alonso Oscar Bem top aqui Bacana O FC Astana Não sei onde é que é esse time Mas tá aqui Marcando presa Temos o Standard Liege também E bacana Com o tal de Van Damme Olha Van Damme Van Damme Virou jogador de futebol Tá aqui o Olympiacos Também pra vocês Bem top Bacana Bem bacaninha O FTS Ultimate Team Tá aqui Tinha o DLS Ultimate Team Agora tem o FTS Tá aí ó Bebratov Raul Usch Lucas Silva Xavi Alexong Sanjar Vanderville E entre outros Temos o Celtic Também da Escócia Então fez uma mistureba Aqui Beleza Temos aqui também A Liga Segunda Liga Do país desse Lá Da Indonésia Tá aqui ó Não sei Esse time aqui Deve ser o principal Pela logo Eu conheço Alguns clubes de lá Que são principais Bom Esse aqui é a segunda divisão Então não tem nenhum principal Aqui não Temos a Liga Principal deles Os clubes principais São esse aqui ó Perkizan Parece Esse aqui é um dos principais Lá E tem esse outro aqui Parece que os dois são rivais São os maiores rivais Na Liga Pelo que eu vejo São esses dois clubes Os mais conhecidos lá Na Indonésia I love you Indonésia Tem que puxar saco dos caras né Tá aqui também Europa Teams Temos o Underlet Da Bélgica Bem bacana pra vocês Eu não conheço ninguém aqui Mas tá aqui Tem um de Souza Deve ser brasileiro Tem aqui o outro Club Berger Berger Não sei como se pronuncia Mas tá aí Temos o Benfica Também de Portugal Aí com Lima Talis Camorim Pereira Jardel E entre outros Temos o Rostov Deve ser da Rússia Com certeza Os nomes já são todos russos ali Bem bacana Temos o Dinamo De Zagreb Não conheço ninguém aqui Tem um de Souza aqui Tem outros ali Maduro Besiktas Da Turquia Tem o Raul Meirelles Que acho que é português Deixa eu ver o que mais Temos o Volcan Que é turco É só isso mesmo galera Temos aqui o Copenhague Aí Bem bacana pra vocês Deixa eu ver o que mais Copenhague Eu falei Copenhague É isso mesmo Copenhague é nome de chocolate Velho Que que eu tô endoidando O FC Porto Também tá aqui com Quaresma Cacilhas Valdez Rois Hernando Ou Reyes Parece que é Reyes Eu errei ali O Galatasaray Também da Turquia Tá bem aqui Com o Ilmas Deixa eu ver Musleira Guter E entre outros Certinho Temos aqui embaixo também A Ortex League 2 Temos todos os dois clubes Que eu não sei quem é Temos aí O York League Os times menores Que os jogadores menores Esse aqui é o futuro mestre Dizendo o povo Só pelo nome eu já sei quem é É um chinesinho Japonesinho Sei lá O Arsenal Ele deve ter caprichado Que ele é Tospo do Arsenal Temos o Real Madrid Também Castilha Não sei porque tem esse nome Castilha Mas tá aí É o Real Madrid Tipo B Mente de tronagem Também é acadêmica Tá bem aqui bacaninha Pra vocês E por último Aqui pra fechar Temos o time do Chelsea Acadêmica Certo? Bem bacana pra vocês Mas aqui embaixo Aqui Eu não sei Deixa eu ver o que temos aqui É tá normal aqui Mas tá aí Bem bacana pra vocês Certo? Vamos então mostrar Que games mod Vou mostrar Dentro do jogo A OBB Essas coisas todas aí Vamos mostrar como é que tá Lembrando galera O mod não deve estar atualizado Com certeza não está atualizado Mas eu trouxe mesmo assim Pra vocês Então entendam aí Antes de criticar Antes de comentar Antes de falar E ficar xingando Tá aí ó Bem bacaninha pra vocês O mod bem HD O mod bem feito Bem caprichado Isso que é É uma equipe Que faz um mod bem feito Entendeu? Os caras lá de fora Sabem fazer os mods Agora aqui no Brasil Junta a equipe Um faz o trabalho Todo o outro Não faz nada E o outro leva os créditos Entendeu? Por isso que não dá certo Criar equipes aqui Pra poder modificar o FTS Porque por conta de bagunça Os caras não levam a sério Então peguem como exemplo aí E façam um mod Melhor que esse aqui Eu espero que nós Brasileiros aqui Façam coisas melhores Do que os caras lá de fora Estrangeiros Mas olha os controles Mano Olha se não dá gosto Jogar um mod assim Bem feito Mesmo que o game Não é atualizado É o 15 aí O pessoal fala Que não muda muita coisa Mas você pega um mod assim Bem feitinho Bem bonitinho Olha pra você ver Vê se não dá gosto De jogar num mod desse Bem massa demais Eu gostei Tá muito bem bacana Os caras de lá capricham Na primeira vez Que eu tô trazendo mod deles aqui Eu sempre trago mod deles aqui E umas coisas bem feitas Tá aí ó Bem bacaninha pra vocês E bem top Deixa eu só tentar marcar um golzinho Porque eu acho que vai ser complicado Marcar um gol Mas vamos tentar Aqui porque o nível Tá um pouco alto E eu também não tô muito viciado Em FTS galera Eu jogo FTS de vez em quando Mas olha o golaço Olha o golaço Meu Deus Meu Deus Esse cara tá bom mano Não eu que tô ruim mesmo Quer dizer Olha aí Bolinha bem feita Bolinha da Uefa ali Bem bacaninha pra vocês Dá um up Dá um closer aí Como é que tá o gamer cara Olha isso Que fantástico Bem feito Bem topzinho aí Eu gostei demais Olha aí ó Bem top pra vocês Verem a publicidade Torcida ali O goleiro O goleiro tá com inteligência boa Zueira Porque tá no nível 20 Então você olha A rede lá Azulzinha Coloridinha Bem massa demais Galera então Tá bem top demais Deixa eu mostrar o jogador de perto Pra vocês tá o Leicester O Leicester Tá o Pogba E todo mundo certinho A chuteira bem coloridinha Bem top demais O mod feito pelos caras lá da Indonésia Certo? Bem bacaninha demais Espero ter gostado Já vai deixando bastante like E igual é coisa aí galera É só você pegar um mod Se você já tá vendo que o mod tá atualizado Pega o mod Muda a data aqui Fica com o ABB E o APK desse mod Só muda a data Já que tá desatualizado Beleza? Então é isso Espero ter gostado Deixa bastante like E adiós 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 Obrigado.